E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK47 Rebelde Minimal Year. Essa AK está valendo 183 reais. E pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Rebelde, o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos as novas caixas do CSGO.net. Essa semana é a semana especial do Shrek no CSGO.net e temos 5 caixas novas para abrirmos aí. Lembrando que o site inteiro está com 30% de desconto e utilizando o cupom Saulo você ganha 35% de bônus. Então é 30% de desconto com mais 35% de bônus, aí o bagulho fica louco. Lembrando que se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Como eu disse para vocês, essa semana está dando 30% de desconto. Semana passada era 35%, mas semana é 30 e ainda está bom. O link do site está na descrição e lembrando que se você utilizar o cupom Saulo, clicando aqui no botão verde aqui na esquerda, e utilizando o cupom Saulo, você ganha 35% de bônus no seu depósito. É você clicar em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em dia de 2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom Saulo para ganhar 35% de bônus no depósito. E além desses 35% de desconto, eu tenho mais um presente. Quem usar o cupom Saulo participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma K47 Fire Serpent Minimal Year no valor de 5 mil reais. Então já participa, utiliza o cupom Saulo no csgo.net e manda print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Esse cupom é ilimitado. Então vamos lá, vamos começar a abrir aqui as caixas. Começando pela caixa de 69 centavos, a mais barata, que é a do Gato de Botas. Essa caixa custa 70 centavos, pode vir a K Vulcan, Alpineonor. Já gostei da caixa, hein? Vou abrir 10 vezes ela para a gente ver se a gente consegue algum profit bem nice. Vamos lá, vamos torcer para a K47 Vulcan, obviamente. Opa, ai, para, para. Eu acho que não deu profit não. Deu profit, deu profit, 8 dólares. A gente gastou 7, vamos abrir mais 10. Boa. 7? A gente gastou 6, 6,90. 6 e 8, agora foi prejuízo. Profitaço. Ó, gostei dessa caixa. Só profit, mano. Bora. Ó, uma nova de 5 dólares, 8 dólares. Gostei de, agora foi preju. 13 dólares, a gente gastou 6 e ganhou 13. Gostei dessa caixa. Agora vamos para a caixa do burro e do dragão. Burro e dragão, para quem não sabe, para quem não assistiu o Shrek, o burro se apaixona pela, 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 drago, dragona? Não. Pela dragão. Não sei se dragão tem feminino ou se é um só, dragão e dragão. Eu acho que não tem sexo dragão não, mas no caso ele apaixona pelo dragão fêmea. Essa caixa custa R$1,99, pode vir Wildfire, Golden Coil, Blood in the Water, Wesleyan Rebel. Pode vir também a K Frontside Mist. Ó, mano. Legal a caixa. Vamos abrir 10 vezes ela. E torcer para vir pelo menos uma K Rebelde aí, vai. A K Rebelde é a nossa meta. Não, e eu acho que não valeu a pena. Quase certeza. O quê? 10 dólares a P90, valeu. 25. Boa, ganhamos 5 dólares ainda. Abri mais 10. 12. Agora foi preciso. Abri mais 10. Agora no modo normal. Ai, meu Deus do céu. Ah, rapaziada. Outra coisa que eu queria perguntar. Vocês acreditam que a Chloe, a minha... Oh! A K Wesleyan Rebel ganhou uma K Rebelde. Gol de 30 dólares só ela. Boa. Vou guardar ela e vou fazer mais. Vou sortear essa K Rebelde para vocês. Para participar do sorteio dessa K Rebelde, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Rebelde e o seu trade link do lado. O quê que eu estava falando? Ó, a Chloe, minha cadelinha, pegou meu Apple Watch. Eu não sei se ela arrastou para o chão ou se ela mordeu, só sei que... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que o meu Apple Watch está todo riscado. Ó, está dando para ver, Adriano? Toda arranhada o Apple Watch do menino salvo. Queria saber, deixa aí nos comentários, manda lá no meu direct. Alguém sabe alguma solução para tirar esse arranhado, mano? Porque eu sou muito chato com essas coisas. Eu estou quase comprando outro Apple Watch só porque o meu está todo arranhado. Não estou aguentando porque está muito arranhado. Eu olho para ele aqui, ó, está arranhado. Ai, meu Deus do céu. Ai, que maldade, cara. Gostei da caixa do dragão e do burro, hein? Vamos abrir agora a caixa do... Homem Biscoito? Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não lembro o nome dele. Boneco de gengibre. É boneco de biscoito. Vamos colocar assim. Pode vir faca na caixa do boneco de biscoito. Do biscoito? Vou chamar só de biscoito. Do biscoito. Ó, pode vir a Falcon Blue Steel, a Flip Forest Diddy Patch. Pode vir também Buzzkill, M4 Buzzkill, a Cannon Rider, a Cannon Revolution. Gostei da caixa também. Ela é um pouquinho mais cara. Ela custa 4 dólares. Vamos abrir 10 vezes ela, vai. 10x. 10x this case. Let's go. Ó, não veio nada. Eu acho que foi prejuízo. 30? A gente perdeu só 10, pelo menos. Ó, Galil 15. O que salvou a gente foi essa Galil e essa nova. Perdemos 10. Vamos abrir mais 10. Vamos abrir 10 caixas. 38. Perdemos 1. 30 de novo. Perdemos mais 10. Ai, meu Deus do céu. 41. Profite. Profite. Mas não gostei muito dessa caixa. Opa, gostei demais até da conta. Gostei muito. Ó, vou guardar essa 5-7 pra ver se vem Blue Jam. Vou ver se essa 5-7 vem Blue Jam. Inclusive, dá pra gente ir atrás das Blue Jam, hein. Ó, veio a Neon Revolution também. Eu vou vender ela pra fazer mais dinheiro. Vou abrir mais 10, mano. A gente ganhou muito dinheiro na última dele. 36. Não foi tão bom. Abri mais 10, ó. Ó, que 22. Hum. Tava ruim. Agora parece que piorou. Tá, agora vamos na caixa do Shrek e da Fiona. Ó, pode vir Gut, Gamma Doppler, Talon, Borel Forest, Hydra Emerald, Aquamarine, Player 2, Angry Mob, Man of War, Containment Breach, Azimov. Legal, legal. Custa 6 dólares e 60 centavos essa. Vamos, vamos. Cliquei pra abrir aqui, mas ainda não abriu. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Vou clicar de novo. Como é que minha internet tá ruim? Não, minha internet tá boa. Opa, abriu, abriu. Vamos ver aqui qual que é da fita, mano. Tomara que venha a faca, né. Às vezes tá demorando porque vem a faca. Nossa, se passa pro lado. 8, 5, 8, 8, 8, 8. 79, profite, profitaço, profitaço. 79 a gente gastou 65, ganhamos 15 dólares. Ganhamos a luva, ganhamos a luva, ganhamos a Hydra Emerald. Vamos pegar pra nós, vamos pegar pra nós. 177. Boa, caramba, boa, 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 boa. Ganhou uma luva na nova caixa do CSGO.net. Nice, nice. Uhul. É isso, cachorro. 65 a gente ganhou 170 e tantos. Vamos mais 10 dela. Vou guardar aquela luva que eu vou pegar pra mim, tá maluco? Tá maluco? É claro que eu vou pegar essa luva pra mim. Agora deu ruim, eu acho. A Chloe latina, eu acho que o ossinho que eu dei... Mano, eu dei um osso pra ela pra parar de comer minhas coisas porque eu não tô aguentando mais. Ela tá destruindo a casa inteira. Ela, pra quem não sabe, ela é da raça Shipdog. Shipdog é muito grande. Nossa, duas AK, boa demais, boa demais. E tipo, ela, bebezinha, ela tem 5 meses só, já tá destruindo tudo. Porque ela é muito grande. 28. Agora a gente tá tendo preju, hein? Perdemos bastante dinheiro depois. E a última caixa, mas não menos importante, a do rei e da rainha. King and Quinn. Ó, na caixa do rei e da rainha pode vir Fire Serpent, Fuel Injector, Hyper Beast, Wildfire, Bullet Queen, Player 2, Imperator, Marble Fade, uma Falcon Marble Fade, uma Flip Fade, uma Gucci Doppler, Driver Gloves Diamondback e a Driver Gloves Kingsnake. Mano do céu. Essa caixa custa 10 dólares e tem tudo pra dar certo. Vamos ver. Eu já ganhei uma lupa na caixa nova, não quero nem saber. Ó, talvez tenha dado bom, porque veio umas skins legais, ó. Veio uma Mac Discotec que custa 7, duas Fade 7, uma Blood Cream 9, 15, 33, 4, 32 centavos, que foi péssima. 84 dólares a Shantikos Fire, perfeito. E a Glock Bullet Queen 12. Ganhamos bastante, 181, a gente gastou 100. Ganhamos 81 dólares em uma abertura. Tranquilo. Vamos abrir mais 10. Gusto, o dia de minha lupinha é uma paquinha, mano. Eu queria bastante essa Falcon Marble Fade, eu gosto dela. Podia parar nessa Flip, né, mas não vai parar nunca. 54 a Fuel Injector. Boa, profite de novo, mano. Essa Fuel Injector é bem linda. Essa Fuel Injector eu gosto bastante. Vou abrir 10 no modo rápido agora. Wildfire 51, M4 nova, 18, 13, 14, 178. Boa, 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 boa. Até demais, mano. Boa até demais. Vendi aqui também, ó. Vamos pra quanto? Vamos pra quanto? Vende, o site tá lento, hein. 825 dólares. Mano, a gente começou com 700, a gente tem uma U, uma K, uma 5-7 no inventário. E ainda, tipo, tamo com tudo que a gente tem praticamente. Nossa, se para aqui, imagina. Agora eu acho que foi preju um pouquinho, se pá. Não. 51, 43, só aqui já pagou a caixa. 68 a Glock Bullet Queen. 180 dólares. Essa caixa tá muito boa, mano. Eu quero guardar essa Glock Bullet Queen pra mim, mano. Porque essa Glock é bem bonita e ela deve estar Factory New. Se pá, 70 dólares. 70 dólares é... Se pá, aquela é Factory New ou StatTrak. Vou abrir mais 10. Enquanto estiver dando bom, eu vou abrindo, tá maluco? Tá maluco? Tô abrindo enquanto estiver dando bom. Cê é louco? Ai, agora eu lasquei, eu acho. Agora... 58. Perdi 50 dólares. No modo rápido, 10. Uh, parei. Parei, parei, parei. Para, para, para. Deixa eu já pegar o que eu quero. Vou pegar tudo isso aqui. Ó, vai dar 226 dólares. Vamos abrir primeiro aqui com bônus points, mano. Vou abrir 5 do Falenzeira. Falenzão. MBR tá voltando, hein? MBR tá voltando a ganhar porra. Bora. 92. 145, boa. Até que não foi tão ruim, não. Vou abrir mais 3. Nossa, a meta, a meta da meta é vir uma faca ou uma luva. Aí, safe. Não. Veio duas azimórias, pelo menos. Veio a duas de 150 reais. Não. É, deu 140. Tá, temos 1.200 dólares. A gente vai vir aqui, ó, na caixa de faca. Vamos abrir 5 vezes ela. 5 vezes a caixa de faca. 5 vezes, mano. Mara que venha, sei lá. Tá tudo bugado, nem sei o que veio. Veio uma M9 Casey Harden. Hum, boa, boa. Imagina se vem em Blue Gem. Imagina se vem em Blue Gem. Tá, tentar de novo. Vou abrir mais do 1. Nossa, vai, peraí. 15. 15 bonus points. Pera. 15, eu abro uma aqui do Flame, ó. Ou... E 84, mas não é o suficiente. Cadê 3? 3 bonus points. Dá pra abrir essa daqui 2 vezes do X-Dog. Vai. 22, ok. Vou abrir mais 2 caixas de faca. Bora. Dá-lhe. Dá-lhe. Mais 2 caixinhas de faca. O bagulho é louco. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não é possível. Tá. Então aqui no inventário, se eu clicar em vender tudo, temos 1.150 dólares. Já deixa eu solicitar aqui, ó. AK Wesley Rebel, a 57 Casey Harden, a Hydra Globes Emerald, a Glock Bullet Queen, que eu quero também, e a M9 Casey Harden. Essas são as skins que eu quero. O resto, eu não sei se eu faço um contrato, mano. Aí seria loucura total. 690 dólares, numa paulada. Pum. Antes de fazer esse contrato doido da cabeça, vamos ver se chegou aqui as skins. Ó, 6 novas notificações de troca. Chegou a 57, vale 10 dólares. A Bullet Queen vale 65 dólares. A M9 vale 280. E veio mais uma dessa aqui. Ah, e chegou a Kassuas também, vale 34 dólares. Eu vou até aceitar aqui, ó. Tá aceitada. Ela é pouco usada. E chegou a luva também. Veio bem desgastada e vale 130 dólares. 680 reais. Vamos aceitar aqui elas. Vou aceitar aqui a Glock também. Veio testada em campo. Stat Trek, muito linda. E agora vamos dar uma olhada na 57 e na M9 lá dentro do jogo pra ver se em alguma das duas veio o Blue Jam. Ó, a 57 infelizmente não veio legal. E agora vamos dar uma olhada na M9. Vamos ver se a M9 pelo menos veio legalzinha. Vem Blue Jam. Também não veio legal, não. Não veio legal. Tá, olha só. O que chegou pra gente aqui até o momento foi a Glock. Que Glock mais sensacional. A luva que a gente ganhou na caixa. Ai, meu Deus do céu. E a AK de vocês que não tem nem o que falar, né, mano? Que AK sensacional. Veio com float 0.12. Olha que linda. A luva veio com float 0.38. Praticamente uma Field Tested. Tá sensacional também. E a Glock veio com float 0.34. Já não veio com float tão bom pra uma Field Tested. Então eu vou cancelar aqui a troca da faca, da 57. E vamos jogar pro contrato. Vamos esperar elas voltarem pro site e vamos colocar tudo no contrato. Porque a gente é muito doido. Ó, voltou aqui pro site. No total são 936 dólares. Vamos fazer esse contrato doido, mano. O que vier eu fico pra mim de mil dólares. Foi. Blah! No momento nossos bots não tem itens adequados para criar esse contrato. Tá, vamos fazer um pouquinho menor. Então a gente faz aprimoramento. Tem a possibilidade do aprimoramento, papito. Dá pra gente tentar o quê? Eu queria uma faca Topster. Tipo uma Karambit Doppler. Deixa eu ver o que tem de Doppler aqui. Karambit Doppler, 600 dólares. Isso é louco. Muito caro. A Talon Doppler tá mais barata que a Karambit Doppler. Caramba, a Karambit tá 600 dólares. Mas provavelmente se eu ganhar a Karambit, ela deve vir Factory New Stat Trek. Dá pra gente tentar uma vez com 30%? Não, eu acho que é melhor a gente vir aqui e vender tudo. Ou vender pelo menos duas facas. Tipo essa e essa. E tentar fazer um aprimoramento um pouco mais seguro. Ó, 554 dólares. Eu acho que essa daqui é até um pouco mais safe. Ó, usar saldo. Usa 400 dólares de saldo. Que é tudo 67%. E reza. Ih, não tá dando. É, eu acho que esse item tá meio bugado. Doppler. É, vai ter só essa daqui de 600 dólares mesmo. 60% de chance. Reza. Tá vendo? Não é só vocês que tem azar, não. E agora vamos fazer o contrato final, né? O que vier eu fico. 500 dólares. Foi. E veio uma Huntsman Marble Fade. Vamos guardar essa Huntsman. Vamos abrir aqui três Fracture Case. Tomara que dê bom, mano. Ah, por favor. Que hoje o Gaben esteja ao meu lado. Vem, faquinha. Três caixinhas. Se tiver faca... Estou de volta. Vamos, faquinha. Vamos, faquinha. Não. Segunda. Não também. E por último, mais ou menos, o importante. Não. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo. Conseguimos ganhar uma luva hidra numa caixa nova do CSGO.net. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou indo nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E... Fui. Tamo junto, né? Tchau. 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 Tchau.